Tô nervoso, né? Patífios Lelec, parece uma banda de pagode, né, ruim Patífios Lelec Ô, Iona Já liberou pra você fugir aí, né? Tá Então tá, entendi Essa animaçãozinha aqui no começo serve pra dar um tempinho pro cara fugir, né, mano? Tô nervoso Ah, galera, ó, também o estéreo de... Caçadores Você tá do que, estéreo? Médico Médico, cê tá com a minazinha gostosinha ali Eu tô com assalte e a mininha monstrão, show Ih, já vi, já vi, já vi, já vi... Também já vi Dira, 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 esquerta, esquerta Ah, não, aí você me pode Pô, Yona, não se escondeu logo no... Porra, eu tô idiota aqui, eu tô voando que nem um idiota Vai, 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 já pega, já pega, mano Vai, já pega, vai Olha ele ali, vai, mano Vamo, vamo, vamo Sai fora, para de assustar O mané tá andando em linha reta Eita porra, mata ele, mata ele que dá bônus Mata ele que dá bônus, vai carinho, morre não Eu não morro Morreu, 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 se cura, se cura Mas não deu bônus E a gente perdeu o Iona nessa brincadeira O cenário ajudou o Iona, vai Ah não, ele tá em linha reta ainda Ele tá aqui descendo Sai fora, para Pegou a história, pegou a história Ainda não Eu acabei de ver ele, acabei de ver ele Tá ali na água, tá ali na água, acabou de passar na água Tá perto do lago aí, mano Vou cercar ele, Aiden, vou cercar ele, vai por aí, eu vou por ali, ó Ih, porra, acabou no ambush Que pariu, Ioninha, você tá dando sorte que tá acabando a mochilinha, cuzão Ele tá por aqui Achei, 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 ele tá aqui, ó Aê, porra É, mas tem que prender, tem que prender, caralho Caralho, mano, por que a gente não tá prendendo o bicho? Ah, tá achado eu, ferro Ah, me cercou Dia, 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 teu oito céu Fica no meu poison aí, Ioninha Caralho, tomei Nossa, mas tomei muito Tomei, time, cuidado Ai, tem muita pedra aqui. Eu vou pra nave, foda-se. 10 segundos pra eu renascer, segura aí. Caralho, ele tem pedra, mano. Quem tá no chão aí? É você, Sairinho? Eu. Vou chegar aí, vou chegar aí e vou salvar, vou chegar aí e vou salvar. Tá aqui uns 15 segundos e eu chego, Sairinho. Caralho, mano, eu vou morrer de novo. Não, não pode ser. Eu morri. 15 segundos e você volta, Sairinho, 15 segundos. Eu vou até segurar aqui porque eu tô tudo miado, né? Ah, a senhora tá acertando as balas. Sai! Ah, mano, caralho, velho. Eu não é foda, hein, mano? De monstro, caralho. 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 Boa, já foi o escudo, foi o escudo. Cuidado aí, Sairinho, cuidado aí. Ele tá comendo aqui embaixo, ele tá comendo. Ele foi o escudo. risco. Puta, se eu ressurgir, fuder 1 minuto e 15 pra descer essa porra. Tá evoluindo, mete bala. Tietiff, morreu? Tô no chão, tô no chão, dá pra me levantar aqui. Sério, sei, sei. Morri. Morri, morri, chute. Aperta 1 minuto e 15 pra voltar essa porra. E sobe pra cima das pedras. Escondiado, 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 meu Deus do céu. Fica aí que ele é burro. Só foge tio, só foge tio. Vai dar não, vai dar não. Caralho, só eu. Joguei mal, mal tio. Só a história perde de monstro. Até o Ioninha nunca tinha jogado com essa porra e ganhou. Puta que problema. O monstro é muito legal jogar com essa porra. Você vê que quando o cara é monstro ele mete o mudinho ali e foda-se né cuzão. O cara mete. Muito bom jogar do monstro, sério. Ai caralho, caralho sério. A primeira parte chata do monstro é vocês falando que tão chegando perto de mim e eu ficava olhando pra trás toda hora. Porra, mas eu joguei muito mal, mano. Nossa, eu joguei muito mal nessa. Eu tentei ser muito corajosão, velho. Que bosta. Mas foi divertido, puta que pariu. Ai, esse jogo é muito legal cuzão. É isso aí, moleque. Deixe seu like aí, é nóis.